Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a Laude entrou em campo pelo Lock-in contra a NRG, que é basicamente a antiga opt com exceção do Marvel e do EA. E quem perdesse essa partida estaria eliminado da competição, e quem vencesse se classificaria para ir semifinais. E o primeiro mapa da partida foi a Split e a Laude simplesmente armaçou a NRG vencendo por 3x3. Beleza! Sensacional, Sadak! Efer espinou e foi punido. 4x3, Spike plantado, a vantagem é nossa. A Stinger pode ser dura às vezes enquanto vem ali, então realmente planta da Spike, tranquilidade. A NRG ainda vai tentar cercar, vai tentar surpreender e querer tirar os armamentos, mas pelo jeito é isso. Só isso que eles vão ter pela frente nesse round. Vamos ver como que a Laude vai tentar escapar dessas regiões. O Twist está preocupado com a retaguarda aqui um pouquinho mais, mas ninguém dá o ar da graça, ninguém vai vacilar. Exatamente. Laude muito adulta nessa situação, só marcando a saída, mas vai ter que tomar uma decisão, né? Para onde que eles vão sair? O Art está preparado. Aspas, mais uma vez, garante o abate. Crash Strada. Sai daí, Laude! Não arma para o cara, não. Beleza! Melhor ainda! Melhor ainda! Está lá então o Twist! A gente consegue segurar alguns segundos, mas vem pressão para cima dele. O Aspas já aparece ali pelo céu. Vem o Caozinho também! Aspas! Deca primeiro! Caozinho acaba eliminado, o Sadak. Leandro dele, a vantagem é nossa. E o Aspas quer mais, mas o Sadak acabou caindo. Agora ele vai valorizando um pouquinho mais. Deixa os adversários entrarem no ponto! Nossa! Ardis busca e se abate o Aspas nem viu o adversário. Foi varado, né? Nem o Ardis viu direito. Mas ainda assim, dá para acreditar. Les vem de frente. O problema é o FNES que está maroto. O Sol está com 4 de vida. Alguém dá um tapinha nele que vai derrubar o jogador. O FNES se esconde novamente na posição ali do Jardim. Enquanto o Twist posiciona a sua estrela. Vai ter avanço da Laude. O FNES com o HP à frente. O do Sol! Levou o primeiro e agora! 1x1! Twist! Vamos ver você! Vai, Tutu! Vai, que é Twist! Twist! Cara, mais uma vez, nesse duelo de controladores, o Twist sai à frente, mesmo num contra dois. Depois pega o jogador ali, que estava com a squad. O Sadat, ó. Vai com a sua jante pra cima, acabou se matando. Mas o Aspas, o Lemo Ardis, fica tudo igual, 4 contra 4. E é round rápida, a entrada agora pra cima do Twist. Twist que armeou os planetas! Já levou três! E aí, é só o Crash! Crash, que faz esse abate, tenta passar, não encontrou o Spike. Cadê o Spike? Onde que tá? Pegou ela! E aí, vira dois contra um, a Laude com uma oportunidade de fechar esse mapa. Vamos ver, hein? Crash, novamente jogando sozinho contra dois. Vamos ver, contra dois, mas tem também o terceiro aqui, que é a torcida fazendo esse barulho, botando pressão pra cima dele. Crash, vai buscando os dois jogadores brasileiros, vem de mãos dadas. Vão tentando chegar nas costas, o Crash já percebeu a possibilidade, o tempo. Vai passando, mas muita calma da duplinha brasileira. E agora, na mira dele, virou de costa! A Laude pune! E a Laude fecha esse mapa! Pois é, o Spanko foi tanto no primeiro mapa, que o Mostaro postou aí brincando que eles voltaram mais cedo pro palco, pra jogar um DM antes do segundo mapa. Mas, rapaziada, os gringos tão voltando mais cedo pro palco, ó. Acabou o primeiro mapa, mas já tão entrando ali pra jogar DM, mano. E Fenex falou, mas vou entrar aqui pra jogar uma DMzinha antes, tá ligado? A Laude nem tá aqui ainda, ó. Eles ali já tão jogando DM, ó. O segundo mapa foi a Pearl e foi um jogão. No OT, a NRG venceu por 15x13 e levou tudo pro terceiro mapa. Então, a Laude permite isso e planta e machuca um pouquinho o jogador do jeito que pode. E agora tem que tomar cuidado com as Stingles, né? Na curta distância, elas podem punir muito. É, são quatro Stingles e um Spectre. Mas vamos ver, por enquanto ainda, um shoot 5 nenhum, abate nenhuma morte. Dessa vez, o Victor tá muito esperto nas costas, vem o lobo, entrega. A aproximação dos jogadores da Laude são dois, né? Calozinho e Aspas, ele já viu. Viu o dash do Aspas, vem mais o Falcão, mas ele adiantou. Pode surpreender, Victor consegue levar o primeiro, mas é trocado pelo Calan. 4 contra 4 agora, Sarrac, já cai levando nele. A mão tá gerosa, fulez, muito bem posicionado. Sarrac de novo, só falta um. Só faltava um e a Laude consegue a punição. E o mais importante, né? O twist não foi derrubado, era um cara que tava desarmando a Spike. Podia ficar difícil de fazer esse desarme ali a tempo e a Laude faz esse redomínio. E cara, a Ennardy é muito perigosa nos forçados, né? Eles conseguiram, nesse campeonato, vários rounds, eles venceram nesse tipo de armamento. Mas a Laude não deixou a peteca cair. Exato, Laude muito sólida aqui, jogando. Sai na frente a Laude! Belo disparo ali do Aspas, ficou na paciência, ficou aguardando. E agora vem acerto de contas da Ultimate do Som pra fazer o domínio do Spike Site da... Descobriu que não tem ninguém nesse ponto, né? Não levaram ainda a Ultimate do Hades também, né? Seria muito bom gastar as duas, Ennardy. Mas agora o Som chega até aqui a base. Pode tá surpreender, boa cascata ali pra prender o jogador. Não deixar eles avançar, mas o Som devolve a mesma moeda aqui. E vai à frente, vai interferindo ali na base adversária. Vem agora o ult do Ardis junto do Som. É, caem três jogadores muito rápido. O Aspas consegue levar mais um. E agora o Les já posicionou ali a sua Orbe de Veneno. Vai pra cima na base. O KFHS! Les! Sensacional! Só falta a FNS. Já vai clicar na Spike. A FNS se entrega. Tá todo mundo de 1. Come! Vamos, Laude! Vamos, Brasil! Les e Aspas! Que dupla sensacional! Um round que parecia perdido. Muitas Ultimates. Vai ser utilizado aqui pra facilitar a passagem. É, e vai ter que escapar dali, quem sabe? O Sadak, vamos ver se ele vai insistir na posição. Vai ser pressionado agora. Ficou stunado. E o Ardis aproveita pra garantir esse primeiro aqui. Mais uma first kill do Ardis, né? Como o Spocka falou, realmente tá jogando muito confortável aí de duelista. E já tem o Tuiz. Aparece e leva o som. Tem o Ultimate ali também da FNS. Quatro contra quatro. Cara, que belo cartão de tinta. Empurra o Aspas aqui. Enquanto o West procura a FNS. Machuca. Pialaudi! Vai buscando a Bates! Consegue ali. Tuiz e calãozinho. Aparece bem. É FNS com duas kills. E aí, 2x2, e a FNS levou o terceiro no veneno. Sobra apenas o Tuiz no clutch. Ele já viu a produção no primeiro. Que tapa! Que bala! Dá pra acreditar, mas o confinamento vai deixar ele preso. E aí o Crashs vem pra cima. Vem na maldade o Crashs. Vai passar a facada. 4x4, empata o jogo. Cavou, hein? Cavou, cara. Mas assim, tem que dar o mérito pro Ultimate do FNS. É o segundo round no campeonato que ele faz. E por enquanto, com muita calma, a gente vê ele passando, né? A calma, passando uma comunicação. E a equipe da Loud já rotaciona. Mas parece que a Energy também já tá entendendo, né? É o avanço da Energy pela região do meio. Dá toda tranquilidade. A única dúvida deles agora é a Double Door, né? Se passou ali na região da rua. E lá vem a entrada. É, a posição da FNS é boa, hein? E aí, FNS vai aparecendo muito bem. Duplo abate. Finalmente trocado ali. Dá um pouco mais de liberdade. Vem pro punch da Spike, o Tuiz. E a Loud agora tem o tempo a seu favor no 3x3. É, e o Aspas pegou ali uma Phantom. Então o round vai ficando legal. Spike plantada. 3x3. Aspas fica marcando ali a passagem da base. O Victor tá se aproximando. O calzinho também tá junto com ele, hein? O Victor vai pular pra pegar a informação. E vai encontrar logo dois. O primeiro round de costas. Aspas salvou. A vantagem é nossa. O Crash já clicou no Spike e vai fazer metade. Já fez metade e vai pro finalizar. Tá muito distante do Tuiz. E a Ennardy vai vencendo esse round rapidamente. E a Loud pune mais um. Pode recuperar armamento. Tirar o ultimate da Ennardy. Mas o punch... Norte-americana, mas a FNS tá quebrada. Não tem tanta economia. Vamos, Loud. Vamos pra esse overtime. Vamos, Loud. Vamos, Brasil. E a Loud vai dominar esse meião. Mas a Ennardy prepara uma armadilha, hein? Pra dar contato. Mas a Loud vai de fundo abate. E vai se defendendo muito bem. Calanzinho levou dois. Sobota o Peixes de novo. Consegue levar o Tuiz. Dois contra um mais uma vez. Pegou a informação. O Lé vai aparecer. Já viu ele. Não é no enxame. Olha o Lé! A troca imediata! Um round rápido. A Loud vai pra cima. Vence os duelos. Encosta no placar. 12 a 11. Inversão AB, onde a Ennardy teve muito sucesso no meio da metade. Vai tentar continuar o seu estrago. Vem pro punch da Spike. Ele rapidamente. Não foi na posição onde tinha o não enxame ali no meio do caminho. Então a Loud vai ter que trabalhar. E com um pouco menos de tempo pra fazer esse redomínio. É, muita calma nessa hora. Spike plantada. 5x5 ainda. O Aspas tá muito distante. Jogando de Operator. O Sadak tá preocupado aqui com a posição do som pelo museu. E agora sim. Vem cascata. Vem aproximação. O Sadak é quem vai na frente. Fica cego com o Falcão. E agora tem o não enxame também. Precisa levar esse cara do museu. Consegue levar ele o Manito. Surpreendeu o Sadak. Vai que busca mais gente. Encontrou agora. O primeiro abate. Vai se defendendo. A Spike não vai ser desarmada ainda. Tuiz fez o clique. Vai pro desarme. Sadak com 7 balas. Tá tentando surpreender. A Loud bateu pra cima. Agora é só o Aids. Que ficou sem bala. E vai caindo. A Loud faz um round épico. Vai fazer frente o jogo. 3 a 12. Meu amigo. Mais um round. Que livre pela obrigação. Não há ninguém marcando isso. Mas tem ali ainda um Alarmo Boa. Acredito ali. Marcando realmente o caminho. Então entrega aí um pouquinho a posição da Loud. Que vai avançando aqui por aqui. E agora sim. O Alarmo Boa ganha esse espaço. E deixa com que a NG jogue a frente. Aspas. Que tinha matado a Torreta. Agora quebra ela. Um dos grandes méritos da Loud aqui nesse lock-in. É justamente trazer de volta rounds. Que parecem perdidos. Então vamos acreditar. Iniciada. Vem o plant ali do Twiz. 5 contra 3 por enquanto. O Aspas fica marcando isso. Mais avançado. Esperando surpreender alguém pela base. Vem ali mais uma vez. A cascata. O FNS fica à frente dela. E consegue surpreender o Aspas. Vantagem é grande pra Energy. O Victor chega nas costas do Leste. Só falta o Twiz. Que pega o primeiro. Pega o segundo. Vamos o Tutu. Tem mais um por ali. Parece que ele tá esperto com isso. Som. Faz a troca Energy. Vence o 15º ponto. Feche o mapa da Pearl. Empata a série 1 a 1. E o último mapa da partida foi com certeza o mapa mais emocionante desse lock-in. Após incontáveis OTs. A Loud venceu a NRG por 18 a 16. Somando aí mais de 34 rounds jogados. Mais rounds do que o Vasco vai fazer de pontos no Brasileirão. Iniciar esse mapa. O iniciador aqui, pote da Loud. Temos ali os dois ali pra ver a NRG. E está valendo o mapa decisivo. Vamos que vamos. Daqui não passa. Fracture pra definir. Quem abusa do campeonato que fica pro caminho. O AFA. Já abre o round. Já abre os trabalhos. Calanzi vem com ele. E essa dupla está demais. Já vai fazendo domínio. O cartucho de tinta. Nossa. O Victor está preso. Não tem pra onde correr. Desaparece da escada. E o Tuiz já foi nos caras costas. Só falta um. Está na cara dele, Tuiz. Sai na frente, a Loud. Um round perfeito. Cara, se a gente tinha alguma dúvida como a Loud vinha. Enfrentou os caras na garagem. Enfrentou os caras na rampa. E conseguiu levar vantagem numérica. Mas a Loud agora empurrada em direção a esse ponto B. Onde tem os recursos do FNs. Só tem ele, né? Tem que acelerar pra cima dele. O resto do time da Energy tá começando a rodar. Tem que atropelar. Tem que encontrar logo esse FNs aí na torre. O Kawazin vai botando a Spike no chão. Não tem ninguém olhando a torre, hein? Não tem ninguém preocupado com a posição do FNs. Olha o perigo. Aspas. Vai dominando a base. O Maquio é importante. Pra cima do Crash. E aí nas costas. Lé sensacional. Já entenderam. Kawazin. Era um x1 contra o Victor. É um x1. Momento importante. Kawazin se esconde. Espera o erro. Victor vai abrindo. Kawan tendo de se pá. Vai expirando. Vai encontrando. Sobrevive. E agora tem que fugir. E enquanto o Victor faz a poupada, Kawazin ganha espaço. Vamos ver. Kawazin mudou de posição. Victor vence o clutch. Ponto da Energy. 6x4. Cara, o Kawazin tinha pós-choque ainda. Não tinha? Tinha. Eu acho que ele tinha um pós-choque. Quando ele fez o stun, eu acho que ele ficou com medo de talvez o Victor abrir. A pressão. O Argus consegue levar o Kawazin. Olha o Crash buscando o Sadak também. Cai a casa dois jogadores eliminados. Encurtou bem a distância da equipe da NG. Busca a vantagem ali forte em cima da Loud. E vai a pressipante da Spike aberto para a garagem. Complicando por que situação? Porque a Loud agora vai ter que antecipar. Ele vai ter que atravessar as smoke por enquanto. Ali o Twist. Por enquanto vai esperando com calma. Tem a dele também. Vamos ver se o incendiado vai ser bom para realmente acabar. Ah, mas opa. Este gol, as chamas e garante esse abate. Morre queimado. Olha o Crash. Vamos ver. Tem que acreditar. O Victor se entregou, mas acertou. Deu bastante dano. O Ardis está com 14 de vida. O Victor eliminado agora. Olha aí a Loud. Vai para cima. Twist. Três vezes ele. Só faltam dois. A Spike já foi plantada faz tempo. Tem que acelerar agora. O LES encontrou o Ardis. O LES. De novo o LES. Ponto brasileiro nos últimos segundos. O Audi garante o Novo. Mas o Twist acaba caindo. Três contra dois. Cai também o LES. É 2x2. Tudo igual. O tempo vai passando. O tempo corre a favor da equipe da Energy. O Crash segura o terceiro. E o Aspas vai ter que brilhar. Mais uma vez. Ele está com 50 de vida. O Ataque Orbital ganha muito tempo. E fica complicado. 16 de HP agora. Tem tempo. Não tem tempo. E o ponto. O empate no jogo da Energy. O Aspas fez o que podia. Mas mesmo assim a Energy empata o jogo. Cara, aqui para mim faltou para a Loud calma. Principalmente depois dos dois abates do Aspas. Na hora que o Sadak spot o FN no Rato. Minha opinião. Mesmo que o Aspas fez o abate nele. Deixa esse cara lá. Você sabe que tem um FN no Rato. Você sabe que tem dois jogadores. Provavelmente para o Spike Site. É 5x2 nos caras do Bomb. Um jogador marca a foto. É um Cypher. Não é um Breach que tem um pós-choque. Que tem um ult para impedir o desarme. Acho que a Loud tomou uma decisão muito ruim. De comer o FNs. E aí nesse time o que acontece? O Crash e o Son começaram a jogar. Um comeu base. O outro ficou parado no Spike Site. Então um erro na minha opinião da Loud. Ele está sozinho por aqui. Tem que ficar atento agora. Vem chegar os jogadores. Já levou o primeiro. Vai tentar. Mas acaba sendo trocado. E agora 4x4. Mas deu muito dano. O Crash está ali com 41 de vida. Vem a entrada. Vamos ver. A equipe da Loud já sabe. O FNs leva o dele. Tem que rolar a troca. Ele consegue escapar. Era o caosinho na garagem. O Tuiz consegue buscar o Crash. Estava miado. 3x3. A Spike Site não foi plantada. O Tuiz fica aguardando no meio da Smoke. O FNs está passeando no meio das Smokes. Tentando criar um caos. Tentando buscar uma jogada ali. Mas acabou se enrolando. Acabou se saindo da base agora. Volta a posição e o S está atento. Vamos ver o duelo dos dois. O FNs vence o confronto. E agora dá informação para o seu time. Essa Ultimate nesse momento não é nada boa. E vai dando a volta agora o FNs. O Kawazin chega pela garagem. Faz ali um socão. Consegue levar o primeiro. É FNs. Kawazin. E agora é no X1. A Spike não dá para ele. Kawazin. Uma máquina. Também bem posicionado para ajudar nessa mira cruzada. Vem a passagem. A Ardis já passou bem o Crashs agora. Passagem livre do Ardis. Vem o plant da Spike. O bote do Crashs. E agora o tempo vai correr contra a Loud rapidamente. A NRG colocou o Spike no chão. E vai tentando abrir mão desse Spike Site. Já conseguindo. O tempo realmente é contra a Loud. É, mas ainda um 5 contra 5. Vamos lá. Vamos ver. Muita calma nessa hora. A equipe da Loud começa a se juntar. A gente começa a se agrupar para trabalhar esse retake. É o Sadak. Vem correndo. O Ardis consegue levar. O Les faz a troca. Cadê? Mais um. Aspas no parado. Cai o Kawazin. O Aspas está de olho. Ele sabe da posição do Victor. Vem agora o Ultimate para segurar. Fica complicado. O Les pode chegar pelas costas. 3 contra 3. O Punch é escondido. O Loud tem que clicar nesse Spike. Quando o Les chegou. Levou o primeiro jogador. Vai buscar mais um round. Faz os abates. Vai para o round. 13 a 13. Vamos. Mais uma prorrogação. E vira poeira. Que beleza. Mais uma vez. 3 a 13. Tudo igual. E o Crash já se livra do Aspas. O Loud não tem controle de mapa. E vai se impressionar. Olha o atropelo. O Twist faz o abate. Traz de volta. Mas ainda. Les em apuros. Levou o primeiro. Sabe a defesa. Pressiona. Pode buscar mais um. Achou demais. Vai trezando agora. Les. Vamos nessa. 4 de vida. Derruba esse cara. Ele sobrevive. Ele escapa. E ganha muita tranquilidade. Seu time. Já chegou ali. Agora em direção ao ponto da B. Também dá. Na verdade. O Args vai voltar. Enquanto tem caminho livre. O Twist. Pode correr para B. Pode colocar Spike no chão. Quem sabe. E tem ali. O possível ultimate. Vamos ver. Porque o Args já chegou lá. Vamos. Twist. Encaixa SHS. Um tapa. Para cima do Args. E agora. Está com 4 de vida. Do FNS. Ele está marcando. Vai passar e vai tomar. Vai que é tua. Tutu. Que roundaço. Que recupera. A equipe da Loud. Joga agora para trás. Vai ter que entender logo. Já vão voltando. Os jogadores que estavam pela antena. E vamos ver quem sai na frente agora nesse round. Espaço livre. Para garantir o plant e a Ennard. De novo. Os caras conseguem entrar livremente. Colocando Spike no chão. Tentou uma tabelada ali. De fragmento. Não deu muito certo. O Sadak. Enquanto o Victor domina a base. Ficou um clarão. Pegou a informação de jogador chegando por ali. Com aspas nas costas. Ninguém viu. Agora viu. Se machucou muito o jogador. É. Mas tem dois ali chegando pela antena. Olha a duplinha. Olha aí. Sadak. Vai brilhar de novo. Um tapa na cara do Victor mais uma vez. Dessa vez ele viu. Dessa vez ele viu. Consegue levar. A vantagem é a brasileira. O som fica esperando. A passagem ali na corda. Essa smoke. Praticamente one way. O Crash consegue levar o Sadak. Mas o Kawazin. Vem para levar. Tuiz pega mais um. E agora. É o Crash que vai fazer o susto. Pois é. Foi um verdadeiro jogão. E a performance da Laude. Principalmente no primeiro mapa. Impressionou demais. E repercutiu demais nas redes sociais. O Teteu falou o seguinte. A Laude ficou melhor sem o assassino pancada. Ou eu tô maluco. O Noin também comentou. Tweed 20 barra 6 de Astra. Que mira bizarra desse time da Laude. Tá muito acima do normal. Em relação até ao antigo time. Pois é rapaziada. Foi um verdadeiro jogão. Mas e aí. O que você achou do jogo? Deixa aí nos comentários. Deixa também aquele like. Se inscreve no canal. Pra não perder nada. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho